Item 31, processo 48.100.11.52.1996.71 Ampliação da capacidade instalada da PCH-PERI, otorgada a CELESC de geração S.A. por meio do decreto 60.945 de 67 e pela portaria MME 224 de 99 localizada no município de Curitibanos, na cidade de Santa Catarina. O diretor relator foi o Edvaldo Santana e informo que não há pedido de sustentação geral. Em 6 de 7 de 67, pelo decreto 60.945, foi otorgada a CELESC, hoje CELESC de geração, a concessão para exploração da PCH-PERI de 4.400 kW de potência instalada e prorrogada por meio da portaria MME 224 de 99 e 28 de 12 de M11, meio de despacho. A SGH aprovou o projeto base de ampliação da PCH, com o total de 5 unidades geradoras, cuja potência instalada passará a ser de 30.000 kW. Em 27 de 1 de 2012, a empresa encaminhou parte da documentação necessária para a ampliação da capacidade instalada do empreendimento, no sistema da resolução normativa 343 de 2008, concluída em 31 de agosto de 2012, de agosto, na encaminhação dos documentos. Em 3 de 9, meio de nota técnica, a SGH fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. A minuto do tema do tipo foi analisado e chancelado pela Procuradoria e é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria, reitero, para ser 355 de 2011, opinando pela possibilidade de se autorizar a ampliação da capacidade da PCH-PERI, desde que seja respeitado o aproveitamento ótimo definido nos estudos de inventário em vigor. Trato-se do pedido de ampliação para 30.000 kW, a capacidade instalada da PCH-PERI, formulado pela Celeste de Geração, juntamente com o pedido de prorrogação e concessão da usina para permitir a amortização dos investimentos realizados. Na análise do processo, os pedidos de ampliação e prorrogação da concessão foram separados, tendo em vista a publicação da MP 579 de 2012, a qual tratou especificamente a prorrogação das concessões alcançadas pelo artigo 19 da 907495, no qual a concessão da PCH-PERI, a perícia enquadra. A obra para ampliação da PCH iniciou-se antes mesmo da aprovação do projeto base da SGH, que só ocorreu em 28 de 12 de 2011. Em reunião realizada na independência da ANE, o representante da concessionária alegou que iniciou as obras sem autorização devido ao vencimento eminente da LI, obtida em 9 de 12 de 2009 e vencimento em 9 de 12 de 2012, ou seja, o processo de aprovação estava demorando e a LI poderia vencer. E alegou que a demora em aprovar a revisão do estudo de inventário, que identificava uma potência de 30 MW, ao invés da potência de 47 MW prevista no estudo de inventário aprovado anteriormente. A SCG analisou a documentação da empresa em conformidade com a resolução 343-2008. SELESC cambiou também a garantia de fiel cumprimento referendo ao processo de ampliação da capacidade instalada a PCH-PERI. O cronograma da resolva de ampliação da usina foi considerado factível pela SFG, com previsão para a entrada em operação comercial da usina, para 15 de 12 de 2012. Quanto à interligação da usina ao sistema, a SCG informou que será necessária a conexão provisória em 138 KV na subestação Curitibana, os BEMEC, tendo em vista a readequação do cronograma de implantação na subestação Curitibana, quando será realizada a conexão definitiva. As unidades 1, 2 e 3 da PCH continuarão conectadas em 23 KV na subestação São Cristóvão. Fácil do acima exposto do que conta no processo. A listado, voto por aprovar a ampliação de 4,4 MB para 30 MB da capacidade instalada a PCH-PERI, bem como enviar o processo para a SFG, para verificação da aplicabilidade de preventual penalidade devido ao início da usina sem autorização da ANEL. É o voto. Aqui em discussão. A usina está entrando no pacote, estão vendendo com a sessão, mas dá um cálculozinho complicado aí. É, realmente é um passo importante, quer dizer, o que é uma super ampliação, né? Aqui em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu aprovar a ampliação de 4.430 KV da capacidade instalada a PCH-PERI, bem como enviar o processo para a SFG, para verificar a aplicabilidade eventual de penalidade devido ao início das aulas sem autorização da ANEL.